Então vamos lá, olha só, Justiça Federal manda a Receita suspender seis processos contra a Lulinha. Existe conflito de interesses aqui? Claro que não, vocês que são um bando de filho da puta que não querem o bem das pessoas, não é mesmo? Então, tipo assim, né, quando alguém da direita comete qualquer crime ou supostamente comete algum crime, vai todo mundo, vai Rede Globo, vai Globo News, vai STF, STJ e toda aquela galera pra cima, né, cara? Cara, quando algumas pessoas, por exemplo, batem na esposa, não dá nada, quando algumas pessoas abrem empresas fantasmas, não dá nada, quando algumas pessoas ganham triplex, sítios, não dá nada, sabe por quê? Porque a democracia é pujante e relativa que a gente tá hoje, cara. Olha só, o Cláudio Dantas postou aqui lá no X, tá? Com Lula, Banco Central se prepara também para taxar. A PEC da Autonomia Financeira do Banco Central, acolhida pelo governo Lula, prevê sua transformação em uma instituição de natureza especial com autonomia técnica operacional, administrativa, orçamentária e financeira. Olha só, então eles querem mudar a nomenclatura do Banco Central do Brasil por uma instituição de natureza especial. Sabe o que isso significa, né? Você sabe o que isso significa? Impressão de dinheiro, go burr, tá? Significa que o Banco Central poderá elaborar, aprovar e executar o seu próprio orçamento. Olha que legal, né? Olha que lindo. Parece bom, a princípio, mas para gerar receita, adivinha só. O texto dará a entidade poder para tributar e atuar como registrador de novos serviços e produtos financeiros. Lula e Haddad têm pressionado para antecipar a troca do presidente do Banco Central por um nome do PT. Preparem o bolso. Galera, o Brasil acaba. Dia 1º de janeiro. Não foi quando o Lula ganhou. Quando o presidente do Banco Central sair e ele colocar a Dilma, o pessoal está falando que vai botar Galípolo. Vai botar não sei quem. Irmão, irmãos, irmãos. Irmãos e irmãs. Nossos irmãos de batalha. Nossas irmãs de batalha. Quem quer apostar comigo aí? Eu quero apostar dinheiro. Eu quero apostar dinheiro com alguém. Presidente do Banco Central no Brasil vai ser a Dilma. A Dilma já tem conhecimento de causa. A Dilma já tem experiência em gerência de bancos. A Dilma quebrou uma lojinha de 1,99 em Porto Alegre. Mas ela é hoje o quê? Presidente do BRICS. E ela tem agora experiência na gestão bancária. Vocês estão falando em Galípolo. Vocês estão falando em Galípolo. Vou botar não sei o que lá. Vou botar o Piccolo do Dragon Ball. Irmãos, se preparem. Que assim, assim que troca... Assim, dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro no máximo. Dia 1º é feriado. Dia 2 de janeiro vocês vão ver a estocadura de vento. Subindo lá e falando da sombra atrás da criança que é um cachorro. Que ninguém vai ganhar e ninguém vai perder. E o banco vai começar a imprimir um monte de dinheiro. Se preparem. Se preparem. Que tudo que está acontecendo agora é só um tutorial. Tudo que vai acontecer nos primeiros 2 anos de Lula é só um tutorial. É só brincadeirinha. É só brincadeira. Vocês se preparem. Vocês se preparem que o que aconteceu com o Collor lá atrás vai ser o quê? Vai ser, tá ligado? Vai ser a Disneylândia. Ó, estudo da NASA aponta Brasil como um dos 5 lugares do planeta que pode ficar inabitável em 50 anos. Galera, olha só. Olha a doideira, cara. Isso aqui é extremamente sério, galera. Isso aqui é extremamente sério. Tá? Só que assim, cara. Não precisa ser a NASA pra fazer um estúdio pra falar que o Brasil vai ficar inadimplente. Inadimplente. Inabitável. Nós já sabemos que o Brasil já é inabitável agora, meus queridos. Já tá inabitável agora, meus queridos. Já tá inabitável. Nós já pagamos mais de 40% de imposto tudo que a gente come, viu? Sente, meus queridos. Já tá inabitável. Não precisa esperar 50 anos, cara. É só esperar janeiro de 25, NASA. Janeiro de 25. Vocês vão mostrar um mapinha. Ele vai estar meio diferente aqui. Em 2010, olha só. Em 2010, a Amazônia será uma imensidão de areia. Olha só. Os jornais antigos aqui. Os jornais antigos falando, ó. A Amazônia vai acabar. Amanhã vai acabar. E tu sabe por que isso aqui das mudanças climáticas? Tu sabe por que isso aqui é tudo balela? Sabe por que isso aqui é tudo balela? Eu vou falar pra vocês. Todos esses políticos filhos da puta. Todos esses políticos. Barack Obama. Greta Thumper. Toda essa galera multimilionária. O Mark Zuckerberg. Toda essa galera que fica fazendo... Toda essa galera que fica fazendo aí uma aceleração de... O mundo vai acabar. O Godzilla vai explodir o planeta. Todo mundo que foi falando... Sabe onde é que todos esses filhos da puta têm algo em comum? Todos os multimilionários têm algo em comum hoje. Todos eles têm casa na praia. Ah, mas o nível do mar vai subir. O nível do mar vai pegar você. Socorro, Jesus. Socorro. E o cara comprando... E o cara comprando o quê? Comprando casa. Comprando iate. Comprando um monte de coisa. Tudo na beirada da praia. Vocês não veem uma certa hipocrisia nessa brincadeira toda? Vocês não estão entendendo que isso é tudo uma palhaçada? Não, André. Mas as mudanças climáticas são sérias. As mudanças climáticas são sérias. Com certeza absoluta. Em toda a minha vida, nesses meus 40 anos de vida, eu nunca passei tanto frio quanto esse ano. Esse ano foi o ano, nos meus 40 anos de vida, que eu nunca tinha passado tanto frio, galera. Eu nunca tinha passado tanto frio na minha vida. Nunca teve aqui no Rio Grande do Sul, na cidade que eu estou, nunca teve tanto frio como teve esse ano. Teve temperaturas agora, mês passado. Começo desse mês, 2, 3 graus de temperatura com chuva e vento ainda. Sensação térmica estava bizarro, irmão. Bizarro, bizarro, bizarro. Mudanças climáticas existem? Claro que mudanças climáticas existem. Agora, por que esses filhos da puta estão comprando casa na beira da praia? Por que esses filhos da puta estão comprando uma moção de 15 milhões de dólares na beira da praia? Hã? Existe, mas não é daquele jeito que você acha, né? Segundo a Dieze, esse deveria ser o salário mínimo ideal para, ao menos, ter um pingo de dignidade vivendo no Bostil. E aí, vocês concordam? O salário mínimo de janeiro deveria ter sido R$6.723,00. É o que aponta a Pesquisa Nacional da Sexta Básica de Alimentos feita pelo Dieze, né? Departamento de Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, né? Vocês acham que esse aqui deveria ser um salário um salário ideal para dentro do Brasil? Hoje, só para vocês terem uma ideia, quem ganha R$6.723,00 aqui dentro do Brasil hoje está entre as 10% das pessoas mais ricas dentro do Brasil. Você, sinceramente, você acha que uma pessoa que ganha R$6.723,00 hoje está entre os 20 milhões de pessoas mais ricas dentro do Brasil? tem 20 milhões de pessoas apenas tem 20 milhões de pessoas apenas dentro do Brasil que ganham esse salário ou mais do que esse salário. É triste ou não é? É triste ou não é? Até agora, já pagamos mais de R$2,01 trilhões em impostos. Se continuar assim, com a mesma proporção até o final do ano, fecharemos 2024 com R$3,610,000 milhões de impostos pagos. R$3,05 trilhões em 2023. A puta está na França, mandou R$5,00. O grosso vai entrar mesmo em janeiro de 2025. Haja lubrificante. Haja lubrificante. Haja lubrificante. Isso representa um aumento de 18% na arrecadação dos impostos. Se contabilizarmos desde 2018, quando pagamos R$2,39 trilhões, teremos um aumento de 51% na arrecadação de impostos pelo governo nos últimos 6 anos. Extremamente importante. Vou fazer um vídeo exclusivo também sobre isso. Mas vamos bater recorde esse ano na arrecadação dos impostos e também recorde de impostos. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante isso aqui. Nós temos aqui algum nazista estuprador de girafas que tentou cometer o crime. Olha o crime que esse cara tentou cometer. Olha o crime que esse nazista estuprador de girafas tentou cometer. Vocês estão vendo aqui o crime que ele tentou cometer? Vocês estão vendo aqui o crime que ele tentou comprar no AliExpress? Olha o crime. Nazista. Isso aqui é um nazista estuprador de girafas. Ele tentou cometer o crime de comprar um capacete merda por R$83 mais R$17 imposto. Sem pila. Sem pila um capacete merda. Ladrão, bandido, salafrário, sem vergonha. graças aos deuses, graças a Deus temos hoje fiscais, temos hoje pessoas que trabalham para o bem do país. O fiscal pegou e falou assim, sabe quanto é que é esse capacete? Sabe quanto é que é esse capacete? Esse capacete é R$1068, não é sem pila. Esse capacete é R$1068. É, não é não, mas é R$100, eu acabei de comprar cobrindo por R$100. Não, Nananina don't. O fiscal chegou e falou assim, não, é R$1068. André, o fiscal pode falar que é R$1068 esse capacete? Sempre foi assim, cara. Eu trabalhei cinco anos e meio da minha vida com importação e exportação. Não existe, pessoal, botem isso na cabeça de você, seu bando de orangotango. Seu bando de orangotango com sanguíneo. Não existe a questão de, ah, mas o produto foi declarado sem pila. Pau no seu cu. O fiscal, ele não vai botar o imposto sobre o valor declarado ou quanto você pagou. O fiscal, ele fala o preço que ele acha que é o produto. Ponto final. Mas André, ele botou um preço injusto. Vai chamar quem? O Batman, meu querido? Você vai chamar quem? O Ministério Público? Você vai reclamar com quem, seu orangotango? Pessoal, eu, eu, mandei centenas de milhões de dólares em couro. Eu trabalhava com exportação de couro. Nós mandávamos couro aqui do Vale dos Sinos pra Alemanha, pra diversos países do mundo. Eu mandava, cara, eu mandava milhões e milhões cada embarque de couro. Às vezes era 100 mil dólares, 300 mil dólares, mas eles eram bilhões de dólares no embarque de couro. E chegava lá o fiscal falava assim, não, esse couro não é o Etie Blue, esse couro é o Etie, sei lá o quê. Não, mas é, tá aqui o Lau. Não, não é. Aí tu mandava duas garrafinhas de Chivas Rigal e o Nike Sox, aí liberava. O que vocês têm que entender, o que vocês têm que entender é que o cara tá aqui, o valor total dos bens declarados, 500, ó, um capacete de 15 pila, diferença da Receita Federal 85, valor dos bens declarados 100 pila. A Receita falou, não, não é 100 não, é 500. Pagou quanto? Pagou 554. Graças a um fiscal da Receita Federal, um herói do país, que fez com que esse nazista estuprador de girafas não conseguisse cometer o crime de comprar esse capacete de 100 reais e pagou o preço justo e pagou o preço com reajuste democrático da democracia ponjante, 554 reais. Filho da puta, faz o L, filho da puta, ambos são iguais, não é mesmo? Ambos são iguais. Chupar meu cu. Carro da FedEx tomba e é saqueado ainda com o motorista dentro. Tem o vídeo, tem o vídeo. O cara, o foda é que as pessoas tão atravessando aqui, parece que é caixa de sapato, os caras tão atravessando aqui e vê um caminhão e freio em cima dos filhos da puta, tá ligado? Os caras quase morrem pra roubar um sapato, cara. Porra, velho. Cara, o brasileiro, o bostileiro médio não dá, irmão. O bostileiro médio não dá pra querer, organizado. Grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham se divertido aqui, graças a Deus que nós temos fiscais da Receita Federal lutando aí pra que o valor da democracia pujante seja sempre mantido e que os nossos políticos continuem com seus salários nababescos e tomando lá Chivas Rigal lá em Brasília também comendo lá camarão sem cabeça, sempre de primeira qualidade. Grande abraço e até mais.